Tu tá com ciúmes do que não é seu Aí não pode, aí não dá né Tá me cobrando e eu nem sou seu namorado Tá me cobrando e eu nem sou seu namorado Ops Com ciúmes é mais cara Ops Com ciúmes é mais cara Ops Ops Com ciúmes é mais cara Eu não sei se você sabe, mas o Guga dá trabalho Ops Com ciúmes é mais cara Ops Com ciúmes é mais cara Ops Com ciúmes é mais cara Eu não sei se você sabe, mas o Guga dá trabalho Ops Com ciúmes é mais cara Tu quer pics? Tu me quer Presentinho tu vai querer Hoje o Gugu e o Damazu que vai te enlouquecer Hoje o Gugu e o Damazu que vai te enlouquecer Hoje o Gugu e o Damazu que vai te enlouquecer Tu quer pics? Tu me quer Presentinho tu vai querer Hoje o Gugu e o Damazu que vai te enlouquecer Com ciúmes é mais cara 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 Aí não pode Aí não dá, né? Tá me cobrando e eu nem sou seu namorado Tá me cobrando e eu nem sou seu namorado Ops Parou Com ciúmes é mais cara Com ciúmes é mais cara Com ciúmes é mais cara Eu não sei se você sabe, mas o Guga dá trabalho Parou Com ciúmes é mais cara Com ciúmes é mais cara Com ciúmes é mais cara Eu não sei se você sabe, mas o Guga dá trabalho Parou Com ciúmes é mais cara Tu quer pics? Tu me quer Presentinho tu vai querer Hoje o Gugu e o Damazu que vai te enlouquecer Hoje o Gugu e o Damazu que vai te enlouquecer Hoje o Gugu e o Damazu que vai te enlouquecer Tu quer pics? Tu me quer Presentinho tu vai querer Hoje o Gugu e o Damazu que vai te enlouquecer Com ciúmes é mais cara 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 Tu tá com ciúmes? O que não é se eu? Não pode Esse é o Damazu Aí não pode Aí não dá, né?